Olá Gilmar, boa tarde pra você. Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Meio Dia. Pois é, as inscrições para os ACTs já estão abertas e vão até o dia 24 de agosto. Aqui comigo está a Rose Merizio, ela que é Supervisora de Desenvolvimento Humano da Gered. Boa tarde Rose, obrigada pela participação. Conta pra gente inicialmente então quem pode fazer essa inscrição, quais professores? Então, o edital está aberto, ele tem validade por dois anos, esse é o diferencial agora. E os candidatos, por área, se definem ou são habilitados ou estão se habilitando a partir do quinto período da sua disciplina. E como funcionam as inscrições? Através do site? Isso, é exclusivamente pelo site da SEDE, www.sede.sc.gov.br. O candidato se inscreve, comprova com documentos toda a sua inscrição. Então, é uma prova de títulos que a gente chama, ele comprova a sua habilitação, o seu tempo de serviço, os cursos que tem. Depois ele faz uma prova escrita, que vai ser em outubro, em 23 de outubro, ele faz uma prova escrita. E o somatório dessa pontuação vai dar a classificação, que nesse caso agora válida por dois anos. Ou seja, por dois anos eles vão estar postos aí para serem chamados a qualquer momento. Isso, para todas as vagas que forem surgindo, a gente volta a fazer escolha em dezembro, esse ano. Para o ano que vem, então, eles já estão definindo seus contratos para 2017. E em 2017, todas as vagas que forem surgindo de licença saúde, licença prêmio, são supridas com essas listas, com esses classificados. E 2018 continua a mesma listagem, então não tem outro edital para 2018. Muito bem, Rose, obrigada pela participação. E está aí para você, professora aí de caso, que vai se formar também uma grande oportunidade de trabalho. Gilmar, nós voltamos ao estúdio.